Salve meus amigos do canal Jovem da Rodagem! Estamos aqui para apresentar para vocês Esse novo lançamento Como vocês podem ver Ele é o Comil Campeone Victus Ano Modelo 2023 Beleza galera? Vou estar mostrando essa máquina aqui para vocês Olha aqui Eu vou estar mostrando para vocês detalhamente As mudanças também aqui do retrovisores Esse Comil pertence à empresa Real Sul Ela adquiriu esse ônibus ainda esse ano Ainda esse mês, na verdade Olha aqui, retrovisor mudado Podemos ver que ele tem um detalhezinho Umas listas pretas aqui Ficou bem top o retrovisor da Comil Eu confesso para vocês que a mudança ficou sensacional Beleza galera? Eu vou estar mostrando para vocês aqui a frente de início Eu vou entrar lá dentro Para mostrar para vocês Já curta Já se inscreva no nosso canal Se você está chegando agora E compartilhe esse vídeo Para os busólogos Para a galera que admira ônibus Olha aqui mais um detalhe Um detalhe que mudou bastante Que foi essa frente aqui O farol O farol não mudou muita coisa Mas eu acho que deu uma remodelada diferente Para combinar Temos aqui também esse detalhe Um detalhe bem diferente também Que chegou agora na Comil Simplesão da Mercedes aqui Walk-in antes Beleza? E aqui são Essas Lanternas As lanternas de baixo Que fica aqui logo no para-choque Deu uma mudança também Mudou bastante a frente dele Não muita coisa Mas mudou bastante Para mim Minha opinião Algumas coisas Algumas questões de detalhes Deu uma mudança que A gente não imaginava Então É isso aí galera Aqui está Por cima das caixas de roda dele Tem uma mudança também Que eu acho que simulou também Um pouco o G8 Enquanto nesse eixo da frente Quando os outros dois eixos de trás Está chegando assim agora Isso aí fica muito top Beleza galera? Como autorizado o vídeo O ônibus está muito limpo O ônibus já Fizeram o sistema de limpeza Já fez sua viagem Já foi inaugurada Sua primeira viagem já Vou estar tirando o sapato aqui Para mim estar entrando aqui Dentro do ônibus Vamos manter sempre o respeito Não é não? O carro está limpo E o sapato está sujo Então não vamos fazer essa desfeita Vamos lá Vamos entrar aqui Está um de meia Olha aí Deixar o sapato aí fora Aqui Vamos mostrar para vocês O sanitário Banheiro Banheiro Vamos ver aqui Apesar que eu não sou um cara muito de Entrar em Comil Sempre foi Marcou o polo Marcou o polo Já entrei em Comil Foi poucas vezes Olha aqui Dois torneiras aqui Na pia E aqui estou eu Positiva Então é isso aí Está aqui o guardanapo Aqui O sanitário Não sei se mudou muita coisa Com certeza deu Alguns detalhes Detalhes indiferentes aqui Solicitação aqui também Do P Caso algum problema Então vamos Mostrar para vocês O primeiro piso Já já a gente vai lá fora Mostrar também a traseira Para vocês Deram uma mudança também Poltronas leito Essa poltrona aqui É a poltrona elevatória Que fica do lado aqui Do 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 elevador Para cadeirante Tem a porta aqui A porta É direcionada mesmo Apropriada mesmo Para o cadeirante Exclusiva Como diz E aqui também Mais duas poltronas Com capas exclusivas também Apoio para as pernas Obviamente Todas as poltronas E aqui são As poltronas aqui Traseira Poltrona leito Acabamento meio Aqui em couro Vamos mostrar direitinho Para vocês aqui Detalhamente O acabamento em couro Cinto de segurança E águas Não está gelado ainda Mas Assim que ele for viajar A água está geladinha Real Sul Real Sul Que traz aquele conforto Da hora Eu vou sentar aqui Viu galera Aqui a visão Uma telinha ali A reclinação Agora é diferente Eu acho né Fica aqui logo atrás Escondidinha Viu Ela não fica aqui Igual os marco polo Não Referente muito ao marco polo Não tem muito disso Apesar que eu não estou Fazendo o teste Está de dia Então vamos Lá para o piso de cima Já já a gente Vamos para a cabine Do motorista Que é mais interessante Vamos aqui subir os degraus É um ônibus novo Um ônibus diferente O lançamento Então a gente mostra Tudo que tiver de detalhe Nele aqui Limpinho Cheirando a novo Eu acho que ele Se não me engano Ele só fez uma viagem Vamos lá Até o final Que é aqui Vamos ver Muita galera pergunta Quantos lugares ele tem Tem 47 lugares aqui De cima pelo menos Eu não olhei lá embaixo Não Aqui foi igual Não tem água ainda Polotrona já é Aquela classe Um pouco mais baixa Como você já conhece Mas também não muda A configuração dela Detalha a cor aqui E Um detalhe A pano aqui Se não me engano É algodão Então Vamos lá É Sistema de ar-condicionado Não tem muita coisa Para mostrar para vocês Normal Uma coisa que ele não tem É o Vigobar aqui Mas não deixa de ser Um carro top Então É isso aí Galera Lugar bom para viajar É aqui Na verdade Lugar bom para viajar É nesse piso Nessa panorâmica Mas aqui tem um espaço Da hora Se você É incomodado Com essas coisas de espaço Aqui tem muito espaço Espaço bem amplo mesmo E a modelação Desse combo Está top demais Viu Gostei de ver É uma tela que É Um detalhe Que eu esqueci de mostrar Para vocês novamente É essa tela aqui Ela Ela regula Ela agora está deitada Mas eu acho que ela Fica em pé também Ela fica Ela vira novamente Tem três aqui No teto Vamos ver Isso aqui Para a panorâmica Olha aí Panorâmica Aqui a gente Viu uma modelagem Bem Acompanhando tudo Né Quanto lá fora Quanto aqui dentro Fizeram uma modelagem Sensacional Combinando tudo Ficou muito top Aqui a garagem Da Real Sul Onde nós estamos Localizados E tendo esse privilégio De apresentar o Camilzão 2023 Está um pouco calor Aqui Estou até suando Aqui Está calor Está quente Agora Vamos descer lá Para a cabine Do motorista Colocar a mochila aqui Então é isso aí Galera Vamos aqui Isso aqui é Extremamente importante Vou tentar ligar O flash aqui Para vocês A cabine do motorista Aqui geralmente Serve sempre Como bagageiro Em outras empresas E tal Mas aqui está servindo Como cama Podemos ver Que tem cama Aqui para o chofer E aqui é a entrada Uma porta aqui Que daria acesso A guardar bagagem E essas coisas Então vamos aqui Também temos outro acesso Ele já tem duas portas Para a tiret Direcionar A cabine do motorista Vamos chegar aqui Mercedes Lembrando que É o novo Mercedes Se não me engano Acrescentou mais cavalos No O500 Então vamos mostrar Aqui esse acesso Porta copos Duas poltronas Para o segundo motorista Auxiliar Motorista auxiliar Essa é a porta Aqui do lado direito E vamos sentar aqui Sentir o conforto Dessa nave Olha aqui Cópio manual Seis velocidades E aqui São As configurações Do painel Que eu vou estar Mostrando para vocês Hoje a gente Não tem pressa Viu Olha aqui Tudo referente A configuração Do veículo Sistema de ar condicionado Sistema de Para-brisa Luzes Luzes dos degraus Sistema de Acho que se não me engano Isso aqui é a luz da cama A cama aqui Que no caso É a cama do motorista Sistema de Wi-Fi Esse é o multiplex Da máquina E logo aqui Uma logo Que dá com mil A logozinha Dá com mil aqui Também Incluímos Até mesmo O relógio O sistema de relógio Aqui E a data 31 de outubro Corretamente Olha aí Aqui está o painel Volantão Mercedes Da hora Gostei muito E aqui é o sistema Aqui de cima É claro Também temos Câmara de ré Acesso A câmara de ré Câmara do salão Eu acho que Engatando a ré A câmara de ré Aqui já é acionada Automaticamente Vou desligar o flash Aqui Estamos na Claridade Já Tá aqui O acesso Aos retrovisores Um acesso Bem da hora Também Não tem Aquele negócio De Atrapalhar a visão Ah O carro atrapalha Muito a visão Não tem muito Campo de visão Esse aqui Tem bastante Esse aqui é bem Da horinha Retrovisual E é desse modelo Aí galera Positiva Canal Jovem da Rodagem Apresentando mais uma vez Pra vocês Aí Uma Raridade Novo com mil Ano modelo 2023 Mercedes-Benz No A500 Pressão Né É A Real Sul Também tá com G8 Pra quem não sabe Eu cheguei aqui Só que eu não encontrei O G8 Eu vou ficar aqui Um tempinho a mais Não é a certeza Vou ficar aqui um tempinho a mais Mas talvez Pode ser que o G8 chegue Se o G8 chegar Eu vou apresentar ele pra vocês Vou estar mostrando ele pra vocês Vocês vão estar conferindo aí A apresentação da marca Então galera É isso aí Aqui tá todas as configurações Do painel Que eu Tirei aqui o tempo Pra estar mostrando pra vocês Apresentando pra vocês Tudo direitinho Né Vamos continuar aqui Olha aí Quilometragem RPM Pisca alerta Suspensão Né E aqui é o sistema Aqui das Lanternas Positiva? Então vamos lá pra fora Terminar de mostrar a máquina Pra vocês Então pessoal Vamos aqui A traseira aqui da máquina Olha aqui Estamos aqui na BR-060 A famosa 060 aqui Se eu não me engano Ela vai rumo a Goiânia Tá bem Olha aqui Tem várias máquinas Aqui Aqui a traseira Do nosso Novo Comil 2023 Chegou chegando aí Né Vai ser Um dos concorrentes Do G8 Na relação 8 Da Marco Bola Os dois são tops Então a gente Vamos mostrar aqui Pra vocês Só alguns detalhezinhos Aqui Que me chamou a atenção Que mudou Também bastante Essa questão Aqui também Né Dessas entradas Aqui Na verdade São as saídas Aí Né Podemos ver Que teve uma mudança Fazia também Não muita No extremo Mas teve uma mudança Questão também Aqui Nessa lateral Nessa lateral Teve diversas Mudanças também Aqui Né Agora estão fazendo Ela Meio que Mais torta Né Pra cá Né Ficou da hora Ficou show Beleza Então É isso aí Galera Vocês Curtiram mais um vídeo Aí Apresentação Do nosso novo G8 Do nosso novo Comil 2023 Né E É isso aí Galera Tamo junto Se inscreva Pra mais Novos vídeos Aí Em breve Agradecendo A empresa real Subiu Essa oportunidade Trazendo Esse registro Pra vocês Falou Tamo junto É nóis A gente Vou mostrar Pra vocês Aqui Antes de encerrar Que é o O 20 18 135 Esse aqui É o 20 20 165 10 50 E esse aqui É o 20 21 85 6 20 Esses carros Estão todos limpos E tem um outro Ali do outro lado Ele é o 20 19 157 Carro preferido Da frota Real Real Sul Esse aqui é a marca Ele tá embarcando Aqui Ele Vai sair Vai pegar a viagem Né Logo em breve Ele tá pegando viagem Vocês estão acompanhando Mais um registro Aí Tos que Galera Nesse Elão também A marca Ó quem é É isso Então é isso Aí Galera